Emílio Santos Divulgações E ela tá soltinha, bruto na quebrada Rebola na raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Que mina safada deixa louca de tesão E ela tá soltinha, bruto na quebrada Rebola na raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Que mina safada deixa louca de tesão Ela tá soltinha, bruto na quebrada Rebola na raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Que mina safada deixa louca de tesão E ela tá soltinha, bruto na quebrada Rebola na raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Que mina safada deixa louca de tesão Barate a ação, estou no menino dos paredores papai Vem! Boa sozinha Canal Grazano, patrão Alves, é nóis Em mim, de hoje, é nóis Emílio Santos Divulgações César Cisadinha É o menino dos paradões Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um mavadão Sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue controlar Bunda balança e você não consegue controlar Tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Meu parceiro antes, martiniano, tamo junto Meu patrão Tiago da hora Vê, Gé Sararona César pisadinha, menino dos paredões, bebê Essa novinha é safada, já tá toda embrasada Depois que tomou cachaça ela ficou tarada Ela é saliente, se garante no que faz Ela já mandou papo que vai rebolada E vai descer até embaixo, olha rebola essa raba Dá aquela encarada com a cara de safada Mandando eu da tapa, rebola essa raba Dá aquela encarada com a cara de safada Mandando eu da tapa Vai quicando e rebolando, vai quicando e rebolando Vai descendo devagar, que eu tô gostando Vai quicando e rebolando, vai quicando e rebolando Vai descendo devagar, que eu tô gostando Vem quicando e rebolando pro menino dos paredões Essa novinha é safada, já tá toda embrasada Depois que tomou cachaça, ela ficou tarada Ela é saliente, se garante no que faz Ela já mandou papo, que vai rebolar E vai você virar até embaixo Rebola essa raba, dá aquela encarada com a cara de safada Mandando eu dar tapa, rebola essa raba Dá aquela encarada com a cara de safada Mandando eu dar tapa, vai quicando e rebolando Vai quicando e rebolando, vai descendo devagar Que eu tô gostando Vai quicando e rebolando, vai quicando e rebolando Vai descendo devagar, que eu tô gostando Vai quicando e rebolando, vai descendo devagar Que eu tô gostando Vai quicando e rebolando, vai quicando e rebolando Vai descendo devagar, que eu tô gostando Isso é Isaac Pesadinho, é o menino dos paradões Em nome de Mauro Cordeiro Chamei ela no PV, ela já tava no hype Me mandou a log preparada pro rapaz O Lito disse que é seco, virou chota lá em Brasão Hoje é fuleiragem sem amor O Lito disse que é seco, virou chota lá em Brasão Hoje é fuleiragem sem amor Taca essa rabã na minha cara, desce devagar Novinha já se prepara, aqui tu vai Taca essa rabã na minha cara, desce devagar Novinha já se prepara, aqui tu vai Ela quer vucu-vucu, ela quer vucu-vucu Ela quer vucu-vucu, vai tomar Ela quer vucu-vucu, ela quer vucu-vucu Ela quer vucu-vucu, vai tomar Vucu-vucu, vai tomar Meu patrão, Tontão e Brito, Carreta os Britos Tamo junto, X-Ref Fashion Bruta, Carreta os Britos, tamo junto Chamei ela no PV, ela já tava no Raip Me mandou a Lauk, preparada pro Abate O Lito disse que é seco, virou chota lá em Brasão Hoje é fuleiragem sem amor O Lito disse que é seco, virou chota lá em Brasão Hoje é fuleiragem sem amor Taca essa rabã na minha cara, desce devagar Novinha já se prepara, aqui tu vai Ela quer vucu-vucu, ela quer vucu-vucu Ela quer vucu-vucu, vai tomar Vucu-vucu, ela quer vucu-vucu Vucu-vucu, vai tomar Vucu-vucu, vucu-vucu Paredão Sobreira, meu parceiro Kramerlano Tamo junto papai, tamo menino dos paredões O nome dele é Thiago Sam Aumenta o paredão Vai! Em liga, estamos divulgando o paredão Uma rochazinha com o menino dos paredões Tu ia? Saizaco, pisadinha, bebê Nome de Mauro Cordeiro O Anso Cabaré Eu gosto é do cabaré Bota o piseiro, vai! Será que tem cabaré hoje? Onde é o afim, bebê? Chama eu que eu vou Vai! Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Em brasa no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foda pra mim, eu vou meter o louco Não me importa o que diga Eu não vou voltar Deus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Ai, ui Tem cabaré essa noite Ai, vem Tem cabaré essa noite Tem, vem Meu patrão, Breno Ford Tamo junto J. Rodrigues Rádio Bola FM Bora, André Padim Lemuel Posto 007 Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Em brasa no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foda pra mim, eu vou meter o louco Não me importa o que diga Eu não vou voltar Deus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Tem cabaré essa noite Ui Ai Tem cabaré essa noite Tem Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Aô, vem Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Olha que tem cabaré essa noite Tem cabaré Tem a hora, bebê Meus patrões já já jiu o veículo, tamo junto Bora no subarão Gêzival, barba, estourou papai Emílio Santos Divulgações Vem com o Isaac pisadinha O menino dos paradões Em nome de Mano Corrondeiro Com o S cabaré Rodrigo Garotel Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô com meu Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar a verdade que até hoje tu quer dar Pode falar, pode falar, pode falar a verdade que até hoje Beijinho na boca Beijinho na boca Puxa meu cabelo E tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama mais Não me larga, meu Já já jiu o veículo, tamo junto Bora no subarão Gêzival, barba, fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô com meu Fica aí cuspindo no prato que tô com meu Pode falar, pode falar, pode falar a verdade que até hoje tu quer dar Pode falar, pode falar, pode falar a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo E tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama mais Beijinho na boca Puxa meu cabelo E tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama mais Não me larga, meu Meu patrão Andrade da Louca, tamo junto Juni e CD de Vazeiro Estoura o menino dos paredões, papai Hoje é no matinho, viu? Olha o grilinho Tu ia Vem com o Isaac pisadinha O menino dos paredões É nome de Mauro Cordeiro O antes cabaré Eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no matinho Eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no matinho Grilinho cantando E eu te purando e purando e purando e purando E eu te purando e purando e purando e purando V Perfection Vibrilinho cantando Segredinho então não conta pra ninguém Pisadinha te bota vai O cabaré também vai ser o nosso segredinho Então não conta pra ninguém Pra cantar comigo, chega pra cá MC Mingau Hoje é no Matinho, tá? É o Mingau e o Isaac Pisadinha O terror da putaria e o menino dos paredões Eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no Matinho Eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no Matinho E o Grilinho cantando E eu te empurrando, empurrando, empurrando E o Grilinho cantando Caramba E eu te empurrando, empurrando, empurrando É só socada com pressão mulher Na sua tcheca Pode vir sem medo então Então se entrega Pisadinha te bota vai O cabaré também vai ser o nosso segredinho Então não conta pra ninguém Pisadinha que bota vai, cabaré também vai ser o nosso segredinho Então não conta pra ninguém Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagens antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bota Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bota Botando, botando, botando Botando, botando, botando Meu patrão daca, estamos juntos Bora gola, isso é menino, espere dois Parei nos dois irmãos, João Pares é filho Quando o Máscara chorou Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagens antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bota Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bota Botando, botando, botando Botando, botando Botando, botando Botando, botando Já, já Juju vem aí, estamos juntos Paredinha Chapolin Figueiredo, é nóis Vem! César com pisadinha É o menino dos paredões Vem! Pee-wee, tic-tac Novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Pee-wee, tic-tac Novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar gostoso Eu sei que tu é safado E gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar gostoso Novinha, tu é safado E gosta de uma sacanagem E novinha, tu é safado e gosta de uma sacanagem Alô, parceiro feito Nogueira, tubo na pisadinha Patrão Alberto Vidal, vai gravando as leis CDs Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é safado e gosta de uma sacanagem Novinha, tu é safado e gosta de uma sacanagem Cês tá com pisadinha, a menina dos paredões, bebê Aumenta o paredão, é o pisadinha na pressão Meu parceiro Gabriel Macedo, tamo junto Jezivão, barba, é nóis Barão, lança o barão Put your love in hand down Cês tá com pisadinha pra bater no paredão, papai A farra terminou, vai começar a potaria Fitezinho com as bebezinha Chama na pressão, tá todo mundo com isso, todo mundo louco Vai ter porró com o rei Vê e pê, uísque, rap e muu DJ tocando o piseiro, depois todo mundo louco Vê e pê, uísque, rap e muu DJ tocando o piseiro, depois todo mundo louco Vê e pê, uísque, rap e muu Tá todo mundo com o rei Tá todo mundo louco, vai ter porró com o rei A farra terminou, vai começar a potaria Fitezinho com as bebezinha Chama na pressão, tá todo mundo com isso, todo mundo louco Vai ter porró com o rei Vê e pê, uísque, rap e muu DJ tocando o piseiro, depois todo mundo num Vê e pê, uísque, rap e muu DJ tocando o piseiro, depois todo mundo num Vê e pê, uísque, rap e muu DJ tocando o piseiro, depois todo mundo num Vê e pê, uísque, rap e muu DJ tocando o piseiro, depois todo mundo num I'm making, making you I put you on the air Tô parceiro, olha o seu do paredão, tamo junto Estou no menino dos paredões, papai Bora, Gabriel Marcelo Vai nascer em lugar, mercadoria Vai nascer em lugar, mercadoria I put you on the air now, baby I'm making, making you I put you on the air now, y'all E o Nile Santos Divulgações É o Zaque do Zabir, é o menino dos paredões Meu patrão Anderson Goffal, tamo junto Estou no menino dos paredões, papai Fala na minha cara que eu sou foda Que a minha boca é mais gostosa Que não olha pra ninguém Que não olha pra ninguém Que a minha cama é cheia de mel E cê namora ela já é fiel Que cê bem não vive sem Que cê bem não vive sem Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Só de que ela faz um amorzinho Quer dizer que não beijou ninguém Depois que eu te beijei Aham, ok Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok Aham, aham Meu patrão Meu patrão Fala Fala na minha cara Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, aham Quer dizer, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aumento o paredão, pisadinha na versão Bora chegar, Jeff Saranona, vem! Aumento o paredão, pisadinha na versão Só queria abraçar ela, dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso? Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando explicação, sei que magoei seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceite o meu perdão Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinho não tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinho não tô aguentando Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso? Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando explicação Sei que magoei seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceite o meu perdão Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinho não tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinho não tô aguentando Vem se apaixonar com o menino dos paredões Aumenta o paredão é o pisadinha na pração Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na rio porrada Porra nenhuma tu tava na rio porrada Eu fiquei cansada do serviço querendo me envolver Fui pra sua casa e cadê você? E essa coisa que eu tô na rio porrada Porra nenhuma tu tava 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 na rio porrada Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na rio porrada Eu fiquei cansada do serviço querendo me envolver Fui pra sua casa e cadê você? E essa coisa que eu tô na rio porrada Porra nenhuma tu tava 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 na rio porrada Falou, mano, forte Meu patrão, doce do paredão, tamo junto Doce do pimpão, junto em misturado, menino doce do paredóis Emílio Santos, divulgações Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porra nenhuma tu tá na rio porrada Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Me tira misturadas com o seu gemedo Eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sei da sua falta Leviana Meu patrão, o Rias Moura, tamo junto Filipe Portela Danilo Veroso Meu doutor Lelages Abraço pra toda a turma da Caloproduções Lembro com muita saudade daquele bailinho A gente dançava bem agarradinho A gente é mesmo pra se abraçar Você coloquei no cabelo e um vestido rodado Daquelas anáguas com tanto babado E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas E eu sempre querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a besa Momucho E eu lhe apertava e olhava seu gosto Dentro do copete querendo pular Eu todo cheiroso, a lacete e você a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel Do homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas E eu sempre querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta Contente e ir pra casa eu ia te levar César que pisadinha é o menino dos paredões Pra bater no paredão, papai César que pisadinha é o menino dos paredões Senta aqui comigo, vem tomar uma, vem Vem apaixonar Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No atalho ou no sorriso Aconteçam a paixão E vou achar No toque do destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei e vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia Luz que me guia onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar Por tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Meu patrão Jajaj Jovem veículos Tamo junto Felipe Portela Danilo Veloso Bora meu doutor Leolages Santos Divulgações Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Tá indo de água Mas se deixar virar Relaxa Temporal Apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Seu beijo Não tem o mesmo sabor O seu carinho Não me faz dormir Me xinga Quando a gente Faz amor Você só vai tomar Banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem ligação Diz que não tem nada bom Que satisfação É do seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo Eu existo Que em 92 Casou comigo Por isso exijo Explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas nos incomodado É que se mude Você quem vai tomar A decisão Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como um mareiro Que desse jeito Não estou aguentando Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Meu cigarro é perfume do mato A bebida é água da fonte Meu perfume é flor de laranja Joga apenas no jogo do amor Eu não vou lhe dizer Que eu não tenho defeito Mas com ele me arrumo Me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo Guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo Eu te fumo Meu maior Eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho Meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho Não vai dar em nada Vi rolando na vida E parei Em você O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A internet está ligada Manda localização Hoje tem B.O. Mamãe já foi avisada Que eu vou chegar cedinho E levar os pão de casa Hoje eu estou com cedo Mas é com cedo E vai! A internet está ligada Manda localização Hoje tem B.O. Mamãe já foi avisada Que eu vou chegar cedinho E levar Não que eu vá Mas anda hoje Bora bebê Tô afim de B.O. Cachaça vaquejada Paredão e logo César com pisadinha A menina dos paredões Onde é hoje Onde é o Juntos Cabaré? Irão de Maru Cordeiro Vai menino Hoje eu estou com cedo Mas é com cedo A internet está ligada Manda localização Hoje tem B.O. Mamãe já foi avisada Que eu vou chegar cedinho E levar os pão de casa Hoje eu estou com cedo Mas é com cedo E vai! A internet está ligada Manda localização Hoje tem B.O. Mamãe já foi avisada Que eu vou chegar cedinho E levar Não que eu vá Mas anda hoje Bora bebê Tô afim de B.O. Cachaça vaquejada Paredão e loló Não que eu vá Mas onde é hoje Bora bebê Tô afim de B.O. Cachaça vaquejada Paredão e loló Não que eu vá Mas onde é hoje Bora bebê Tô afim de B.O. Cachaça vaquejada Paredão e loló Não que eu vá Mas onde é hoje Bora bebê Tô afim de B.O. Cachaça vaquejada Paredão e loló Meu patrão J. Rodrigues, tamo junto Meu patrão André Padrinha, é nóis Let's go crazy Let's go crazy